Que beleza! O Ozzy tem vídeo novo com o DC! Ah! E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Plit Brasil em animes. Pra quem não me conhece, eu sou o DC. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um capítulo aí da novel do Isagishu Rei. O que que é isso, DC? Bem pessoal, após o término do mangá, saiu algumas novels. Um foi do casamento da Rukia, outro é do Isag, que tá bem legal. E o do Isag tá legal porque é um pós-guerra. Então foi logo após a derrota do Shinigami com os Quinshis que veio essa novel. E trouxe todos os furos do mangá. Pra você que não gostou do final, achou que faltou alguma coisa, Essa novel é perfeita pra ser uma adaptação do final do anime com o retorno. Então a história tá bem legal. Conta a história das famílias nobres, do rei das almas, do Ginjo, o ódio dele. Pessoal, tem tudo aqui no canal. Eu vou deixar um playlist pra quem não assistiu os outros vídeos E quer saber o que aconteceu dentro dessa novel, o final verdadeiro The Bleach. Então não deixe acompanhar aqui com o seu amigo DC. Bem pessoal, vou passar um rápido recado aí pra vocês. Pra quem quiser aprender a desenhar o seu personagem preferido aí, The Bleach, Naruto, One Piece, o anime que for. Tem um método bem bacana pra você aprender. Estou deixando aqui na descrição, você que quer aprender a desenhar, Ser um grande, quem sabe, um Rafael aí, né? O Rafael desenha os mangás tão bem, parece até um mangakau oficial, né? De tão bem que ele desenha. Ele que trouxe pra nós o final alternativo. Olha só que bacana o trabalho dele. Porque ele desenha muito bem. Então pra quem quiser aprender, na descrição aqui o link pra fazer o cursinho lá Pra desenhar os seus personagens favoritos aí. Mas vamos lá, vamos relembrar o que aconteceu dentro dessa novel, Pra você que tá perdido e não sabe o que aconteceu. É o seguinte, pós-guerra, houve um roubo da espada sagrada de Nimaia. Essa espada, por algum motivo, tem um grande segredo dentro da Soul Society E que envolve o Rei das Almas. Pessoal, eu acho que essa espada foi o que desmembrou o Rei das Almas e selou ele. Eu acho. Pelo andar da história, vocês vão entender mais ou menos Que isso tem alguma coisa a ver com o Rei das Almas. Pessoal, dentro do Universo Bleach tem as Casas Nobres. E as Casas Nobres sempre foram influentes em tudo que acontecia na Soul Society. Só que, né? Uma das Casas Nobres caiu e elas acabaram perdendo força dentro do Universo Bleach. Que foi a Casa do Ishiba. Depois que o pai do Ichiko virou, né? Praticamente um humano pra cuidar lá da mãe do Ichiko, que era uma Quinch, né? A família Shiba acabou o quê? Sendo reduzido a nada. Perdeu o status de nobre dentro da Soul Society. Não para por aí, né? A família da Yoruichi também era uma família nobre. E ela também acabou fugindo pra salvar o Urahara. Então, as Casas Nobres acabaram caindo em conflito E perderam popularidade, digamos assim, dentro da Soul Society. Mas teve uma família nobre que tem um líder chamado Tokinada. Esse cara é misterioso, inteligente e bem hábil. E ele acaba, digamos assim, querer renovar as Casas Nobres. Então ele faz uma reunião e conversa ali com a Yoruichi, né? Com o Kutiki também, o Viakuya, né? E fala assim, ó. Vamos trazer a família Shiba novamente ao poder. E vamos fazer com que as Casas Nobres voltem a ser poderosas. Bem, pessoal, até naquela reunião que ele tá fazendo secretamente Nem mesmo a Central 46 sabe que ele tá fazendo essa reunião Não tá entendendo muito bem na onde ele quer chegar. Mas o Tokinada, na verdade, quer ser o novo líder de toda a Soul Society. E também das Casas Nobres. Porque se a Casas Nobres volta ao poder, não tem nada. Nem a Central 46 pode fazer nada dentro da Soul Society. E sim os nobres acabam, digamos assim, a fazer tudo. Isso é a vontade do Tokinada. Tomar o poder da Soul Society em cima do que ele mesmo tem direito. Porque as Casas Nobres têm direito a esse poder da Soul Society. Só que aí, né? Ele começa a trabalhar na surdina lá. Usando também um ser híbrido, né? Que é o Hikone. Que é uma espécie de uma criança com vestígios de poder Que você lembra muito o Ichigo. Ele tem poder Quinches, Holland, tem Shinigamis. Tem tudo misturado nessa criança. É uma criança bem diferente. Que foi atacar lá também o Eco Mundo. Onde ele deu de cara lá com o Gurinjou, com o Anel e com a Alibel. Bem, pessoal. O que tá acontecendo? Tá acontecendo um grande trama em cima dessa espada que foi roubada. E esse cara, novamente, quer tomar o poder da Soul Society. E não é só isso, pessoal. Porque nessa novel que saiu agora, contando a história de um garoto Que chegou para o seu pai e perguntou Pai, o que é? O que é aquele ser celestial que chamam de rei das almas? O pai dele acabou dando uma explicação que não o convenceu muito. E ele ficou com aquilo na mente. Alguma coisa está errada aí e estão escondendo. Bem, pessoal. Esse aí era um clã nobre. Que escondia segredos em uma biblioteca dentro dos clãs nobres. Quando esse garoto cresceu, esse garoto se chama Tokinada. Ele começou a investigar por ele mesmo. E acabou entrando lá na surdina, onde guardava arquivos antigos sobre a Soul Society. Até antes mesmo de surgir as três divisões. E acaba descobrindo muitos segredos por trás do rei das almas. E a partir daí, pessoal, ele começa a manipular e a transformar aquilo que ele quer tomar realidade. Que é o poder da Soul Society. Atrás desse Tokinada. Então ele sabe o grande mistério das casas nobres e também do rei das almas. Pois ele roubou já uma espada do Nimaya por algum motivo. E não é só isso, pessoal. Além desse ser híbrido muito poderoso, ele tem o irmão do Hanataro, que é o mais velho. E ele é muito poderoso esse cara. Tem o mesmo poder da Unohana. Olha só. Isso aqui é um cara mais na dele e tal. É um cara que tem um poder muito forte escondido por trás daquele irmão que parece sereno e calmo. Mas na verdade é muito poderoso. Que se aliou também ao Tokinada. Pra tentar assumir o poder da Soul Society. Pessoal, também saiu nessa novel que o Isag, na verdade, o Isag Shuhei, que é o responsável pela novel e também vai ter a bancaia dele, está investigando, pois ele tem agora a função de distribuir a parte de jornal da Soul Society. Ele é um editor-chefe. Então ele está investigando a parte do roubo da espada e também foi até o mundo humano fazer uma pesquisa sobre o Urahara. E ele chega lá no Urahara, começa a fazer uma pesquisa, que ele foi um grande capitão. Ele que inventou a divisão de pesquisas do Urahara. E ele vê aquelas duas crianças que estão com o Urahara ali e pergunta para o Urahara. Essas crianças, elas têm um poder meio estranho, não parecem nem humano, nem Shinigami, né, senhor Urahara? O Urahara não gosta muito de ter perguntado diretamente para ele. O Urahara dá uma disfarçada e ele pergunta se aquilo ali é como se fossem umas almas modificadas. E daí o Urahara fala, bem, digamos que não é bem isso, né? Então ele olha novamente para aquelas crianças, o Isagi, e fala, então essas crianças aí, Urahara, digamos assim, que é como se fosse a Nemo do Mayuri, foi uma construção sua ou algo assim, você fez elas. Daí o Urahara ainda dá uma disfarçada e fala, ah, digamos que não e que sim. Né, ele é... só que não vai falar isso lá para o Mayuri, senão o Mayuri vai ficar chateado, né? Então, deixa como está e melhor a gente esquecer esse papo. Então, ali naquele exato momento fica claro que os dois foram, de fato, uma criação do Urahara, só que o Urahara não quer entrar em detalhes. Pois eu acho que o Urahara tem meio que receio que o Shinigamis venha ali e diga que seja algo proibido, que ele não pode fazer e acabe ainda culpando as crianças, né? Pela criação, talvez, do Urahara. Então, fica bem claro isso, né? Que eles, na verdade, são algo relacionado ao Urahara, uma criação do Urahara. Agora, o motivo de ele ter criado essas crianças é que não ficou muito bem claro também nem na novel. Mas ele fica bem preocupado e diz para o Isagi esquecer esse assunto. Ao mesmo tempo também, o Urahara diz que está sabendo que ele está investigando um Tokinada aí, que é um nobre, que ele já também já estava de olho faz tempo, mas não conhece muito bem o cara. Daí o Isagi pergunta, Urahara, você sabe de alguma coisa? Sabe se ele está relacionado alguma coisa com o Robo? Eu encontrei uma criança estranha lá com o Tokinada, ela estava ferida, parecia um Quinchin, um Shinigami, tinha poder de tudo. Daí o Urahara fica assim pensando, hum, me lembra muito isso daí o Ichigo, né? Realmente lembra muito o poder do Ichigo estranho, né? Então eles ficam ali pensando o que o Tokinada, na verdade, está querendo fazer por trás de tudo isso. Ao mesmo tempo, lá na Soul Society, o Ginjou está lá. Ele morreu, então a sua alminha foi lá para a Soul Society. Pessoal, o Ginjou sempre foi um cara muito poderoso. Então, quem se interessou por ele? Mayuri. E o Mayuri manda, digamos assim, as suas cobaias atacar o Ginjou. Ginjou está indo em direção ao Shibas, né? A família Shiba. E acaba encontrando uma espécie de poder, um relâmpago que ataca ele do nada. Então, naquele exato momento, o Ginjou começa a ser atacado por raio e ele vai desviando e tal. Quando ele olha para a frente, ele vê uma menina diferente, menina de cabelos meio verde, meio loiros, assim. E ele olha, quem é você? Eu sou a Candice. Que é uma Quincy que estava praticamente morta na última guerra. Que o Mayuri salva, revive ela e ela acaba trabalhando para o Mayuri. O que acontece? O Mayuri quer capturar o Ginjou. Nesse exato momento que ela começa a atacar o Ginjou, que dá uma grande... Aparece o Mayuri e alguns Arancas, que tacam o Mayuri. Que o Mayuri também ressuscitou e mostra na Guerra dos Mil Anos lá, né? Então, o Mayuri, ora, ora, então, até que enfim eu encontrei o Fulbringer, né? Então, Fulbringer, então é você. E nesse exato momento, o Ginjou se transforma. Bem, pessoal, nesse exato momento, o Ginjou não estava sozinho, né? Tukishima e também o Jiriko estavam com ele. Então, os três Fulbringers que tinham sido mortos lá na saga Fulbringer, estavam com o Ginjou naquele exato momento. Então, o Ginjou se transforma ali. Começa, puxa seu poder Fulbringer. E naquele exato momento acaba a Novel, né? Do Isagi, que vai continuar. Vai contar um pouco mais sobre a história desses Nobres, o que está acontecendo. Mais algumas batalhas que provavelmente vai ter a Bankai do Isagi. E também um pouco mais sobre o Rei das Almas e o que está por trás desse Tokinada. Tem muito mistério ainda para desenrolar nessa Novel que vai passar aí durante esse ano. E eu vou trazer tudo assim que sair os capítulos, eu vou vir trazendo aqui para vocês. Beleza? Bem, pessoal, eu só gostaria de trazer para vocês sobre essa Novel. Muito boa. Tem que ser adaptado em anime isso daí. E para quem não viu ainda, no último vídeo, tem o trailer do Live Action de Bleach. O filme está legal, pessoal. Eu não tenho o que reclamar, porque estou tanto tempo sem o Bleach, né? Então isso aí, e um filme tão bem feito como está ficando, então vale a pena conferir aí. E vocês têm que dar apoio, todos nós que temos que dar apoio, é ou não é? Para que o retorno do anime seja inicial. Ok? Muito obrigado por quem assistiu. Não percam os próximos vídeos. Estou trazendo aí algumas análises de personagens. Vou trazer no sábado um personagem bacana para a gente conversar. E a gente também vai fazer um comparativo entre o mangá, o anime e o filme. Será que está parecido? Será que não está? Então não percam os próximos vídeos aqui no canal da Bleach Brasil e Anime. Muito obrigado por quem deixou aquele like, compartilhou. E se inscrevam no canal. Traga mais amigos aí. Vamos crescer essa comunidade de Shinigamis aí. Né? É isso aí. Muito obrigado e... BAM! Cá, galera! Tchau! Tchau!